Design Port Sound A estudo de BH é o DJ Beatinho do PC O estouro do Bleedex Escuta essa porra aí Do vidro do pico vivo Droga dois amigos E o tal do cante Culpa de envolvido Tão tabalinha Vai estar expirando E no paninho Tem fleca e lança e elas param Joga, para Joga, liga de quatro Felipe Andrade Joga, liga de quatro 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 Quanta porcenta na reta dos cria Porque não vai pegar lá bolado Quanta porcenta na reta dos cria Porque não vai pegar lá bolado Sequência de toma Ei, gente, gente, gente Sequência de toma Felipe Andrade O que? Bota porcenta na reta dos cria Porque não vai pegar lá bolado Bota porcenta na reta dos cria Porque não vai pegar lá bolado Sequência de toma O que? Sequência de vá O que? Se você retoma Você conseguiu vá É nós que sabemos trabalhar O filho da puta Tchau 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 Ai, ai O que? 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 O que?